Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones galera Estamos aqui como tudo começou, Call of Duty Advanced Warfare galera Vocês sabem que esse jogo eu ganhei lá pelo torneio de COD que eu joguei Eu gostei, eu joguei lá com meus amigos, a gente vai jogar muito aqui entre os piratas E realmente parece ser interessante, o modo história tem o famoso Kevin Spacey Que está todo mundo pilhado para ver, eu também estou curioso para saber como vai ser o modo história O que vai ter de grande nesse jogo, a gente sabe que esse jogo é enorme, Call of Duty é uma franquia monstruosamente poderosa da Activision E bom, a gente vai jogar, eu vou começar a fazer hoje o modo história, mas eu vou ver que tipo de modelo de vídeo eu vou fazer Hoje não terá só um vídeo de COD, teremos mais, hoje não vai ter vlog, assim por dois motivos Um porque fim de semana teve pouquíssimas notícias legais para fazer e outra por causa do COD, tá certo? Amanhã volta ao normal os vlogs Ó, nós vamos jogar aqui e se você está interessado nesse jogo galera, lembra que eu tenho parceria com a PSN Games DF Está aqui na descrição, eles estão vendendo o jogo também, tem mídia digital, tem mídia física, tem de tudo lá Vão lá e vocês sabem que toda vez que vocês compram alguma coisa lá, vocês podem usar o meu cupom que dá o desconto E vocês me ajudam também, então não esqueçam de ir lá se você está interessado no COD, tá certo? O link é o primeiro link aqui na descrição Vamos então começar com a campanha galera, Leandro Descorrido, vamos lá Deixa eu, ah, seleção de missão, inteligência, o que quer dizer isso? Ah, bom, sei lá o que quer dizer isso Seleção de missão depois, crédito, crédito, tá Vamos lá começar um novo jogo Qual vai ser essa história? Recrutando, vamos jogar normal, né? Ele casca grossa e veterano Bom, vamos carregando aqui e vamos ver a história Chegamos a este mundo com os olhos fechados E a maioria escolhe viver com os olhos assim Seguimos cegamente quem quer que nos lidere Entregando-nos a tudo o que ofereça um senso de propósito Para mim, foram os marines Tinha me alistado há seis meses com o meu melhor amigo Will Estávamos do outro lado do mundo Sendo enviados para a Coreia do Sul Éramos irmãos de guerra Não importa o quão ruim fosse Sempre pude contar com ele me mantendo na linha Alegre-se, Mitchell Não pode ser tão ruim Acho que a ficha está começando a cair Foi para isso que nos alistamos Ah, o velho era um marine Então eu não tive muita escolha nisso Sério? Eu também me alistei por causa do velho Para me afastar dele, na verdade Não tem como ficar mais longe do que isto Está bem Está bem Ouçam Temos ordens de invadir na zona de pouso Epsilon Direto e com tudo Como nós os ensinamos Todo mundo sabe o que está acontecendo Todo mundo sabe para onde vamos Todos prontos Vamos nessa, Mitchell Irons, adiante Acabamos com isso A Coreia do Norte estava invadindo Seul Eles tinham que recuar Não era só uma missão Era uma iniciação Todas as unidades aqui é Spacer Começando a soltar em um minuto Betzer, 01 Espera Todas as cápsulas próximas Copiado Soltando no quadrante 3159 Repito, 3159 Checado e verificado Todo mundo se segurem Lá vamos nós Como no treinamento, Mitchell Trinta segundos para o ponto de inserção Te vejo do outro lado Spaceman, estou vendo fogo inimigo pesado no caminho da entrega Caralho, eu estou apertando o quadrado, cacete Estabelecendo o ponto de inserção Estabelecendo o ponto de entrega Estabelecendo o ponto de entrega Merda! Segure em cima! Enfim Ainda está inteiro? Mitchell A porta L-2, R-2 para soltar. Ah, tem que tirar dos dois lados. Ok, soltei. R-3. De novo. Esquadrão média, os nossos coreanos invadiram a cidade e estão indo para a sua posição. Cuidado com a equipe de incêndio em sua área. Entendido. Fiquem de olhos abertos. Então a parada é que a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e os Estados Unidos e aliados da Coreia do Sul veio ajudar. Troca. Ok. Precisamos encontrar o mesmo solo e contactar a equipe dele. Agora sim. Ah, 60 frames isso, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é. Contato. Contato. Teo, tu é isso aqui ou não? Caraca. Aí, na moral, o recoil é zero. Não tem recoil. Cacete. Assistência de pouso? O que é assistência de pouso? Ah, legal. Viu? Ó, a gente vai descendo. Ah, maneiro. Maneiro, gostei. Tudo bem? O posto de comando deve estar adiante. Que amigo? É. Caraca, que é isso? Titanfall? Hookbuster? Tá maneiro aqui a cidade. Sei lá, vamos lá. Estamos rastreando um exame de vans indo no seu caminho. Entendido. Todo mundo de olhos abertos. Tô de olho aberto, meu filho. Tô de olho aberto. Caramba. Cara, não tem nenhum recoil, cara. Que bizarro. Que bizarro. Criando um exame de vans indo no seu caminho. Entendido. Todo mundo de olhos abertos. Cuidado na cabeça. Voltando. O que é? Foi um exame de vans indo no seu caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A porta do carro me ajuda a me proteger, corre. Entra na torreta, na torrete. Entra aí rapaz, entra aí. Tô eu, tô eu. Mata, mata esse enxame. Caramba ali um naipe. O bagulho tá tecnológico mesmo. Eu tô atirando rapaz, eu tô atirando. Caramba, é muito bicho. X. Ah viu, caraca maneiro, pulso eletromagnético. Não, deixa eu ficar aqui dentro, eu gostei. Agora começa... Começa a usar o pulo duplo. Maneiro, maneiro. Não tem mapa, né? Não sei bem porquê. Eu achei que, assim... O jogo começou sem história, né? Infelizmente, a gente não sabe de nada por ter começado contando alguma história. Contou absolutamente nada. Eu espero que eles... Ah, se eu boto pro lado apertando... Olha lá, botei a granada ali neurótica, olha lá. Yeah! Caramba! Caramba! Ana! Jomlo vai! Vou! Tá torch замando! Calma! Calma, 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 calma! Red Calma ai Calma, recarrega ai Não tem record nenhum cara, é muito engraçado isso que eu te falar O que é isso aqui? Precisamos atravessar, prepare os propulsores Prepare os propulsores, vamos ver o que vai dar isso Ah, ciência de pouso de novo Calma, maneiro Sou eu Nada como o básico, hein Mitchell Caramba, o que é isso? Ah, eu caí em cima A ambientação ta maneiríssima, eu to gostando Jogabilidade ta igual a de COD que sempre foi Caraca, olha esses caras explodiram a rua Os coreanos estão destruindo as principais vias Vamos ter que atravessar esse buraco para chegar ao Distrito Comercial Como? Ta Equipe Demun, aqui é Bad01, estamos ai câmbio Ah é, falou que a gente vai usar esse Havoc Launcher Coopiado, estamos na escuta, estamos indo a pé, estimativa 15 minutos Coopiado, estamos fortalecendo a nossa posição Certo, vamo nos apressar, Bad01 Vem! 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 Caraca! Vem! 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 Ah não! Que isso? Eu vi o indicador de perigo, mas eu tinha que fazer o que se ocorresse? Eu ia cair nos caras lá Vamos lá Ai cacete Vou recarregar aqui que eu fiquei ruim Recarregar não, recuperar no caso Beleza, vamo! Entra pelo vagão Estão soltando fumaça! Lance uma granada de ameaça! Granada de ameaça? Caraca! Eu não entendi o que a granada de ameaça faz O que ela faz as minhas balas atravessarem a parede? O que que é isso? Eu não entendi nada, o que a granada de ameaça faz? Eu sei lá, só sei que isso no multiplayer parece ser meio roubado essa granada de ameaça, hein? Estamos no metrô da Coreia aqui Merda! Os desgraçados mataram todos Concentre-se! Não podemos fazer nada por eles agora Vamo lá, cadê? Vamo abrir Vamo abrir Vai ser com a super força aí da parada? É Que que é aquilo? Cuidado com o fogo, Azul! Identifiquem-se! Força de Resgate CMPA Estamos transportando o VIP Como está o clima no sul? É uma bagunça Mas fácil pegar o túnel leste Copiado Boa sorte Vamos indo! Comigo! Atras! Vamo lá, né? Essa não é a empresa do seu pai? É Eles tem o melhor equipamento E pagamento Por que nunca entrou? Queria servir o meu país, não o meu pai Cortem o papo Movimento adiante Patrulha! Elimine-os! Eu não tenho uma granada letal, beleza Ah, tem um malandro ali em cima Gente, olha a cara aqui, alemão! Pô, cara, os caras... Olha a parada meio nada a ver Os caras ultra evoluídos, né? Advência de warfare E não tem a porra de um GPS Eu não entendo isso Ai, quase que eu mato amigo Eu te dou cobertura Calma Caraca, caraca! Deita! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Red! Ah, não! Não, não! Correu, correu, correu! Ai, caceta! Vamo lá! Volta aqui, rapaz! Volta aqui, rapaz! Volta aqui! Mata! Quase que eu mato amigo! Calma, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mata! Dá pra entrar nessa brincadeira aqui não? Matando todo mundo aqui, meu irmão. Rebastar essa munição aí, rapaz, isso. Morreu? Acho que sim. Vamo lá. Eu não entendo isso aqui até agora. Eu realmente acho que é muito mais fácil ver os inimigos, mas... Como é que a bala atravessa? Eu não sei lá. Vamo lá. Abre isso aí, Cormac. Tem inimigo em qualquer lugar, né? Tem que ficar ligado. A guerra tá... Precisamos ver a equipe demo. Mitchell, venha cá. Lá está o lançador Havik. A equipe demo deve estar por perto. Ali! Merda. Estão mortos. Certo. Certo. Veja os explosivos deles. Ainda podemos fazer isso. Senhor, não somos uma equipe de demolição. Não. Não somos. Mas se esperarmos por outra equipe de demolição, o lançador vai ser movido. Eu pego as cargas, senhor. Só me dê cobertura. Tem certeza, Will? Sim. Eu consigo. Certo. Mitchell, você vai com o Irons. Destrua aquela Vant. Nós daremos cobertura. Vamos nessa! Inimigos... Galera, eu vou parar por aqui e vou continuar direto desse ponto. Tá certo? E é que, sim, sincero, nosso computador começou do Call of Duty Advanced Warfare. Eu achei, assim, bem o que eu já estava esperando mesmo. Não fizemos nada de muito diferente. E o início é um pouquinho decepcionante, digamos assim. Porque se a gente está esperando uma grande história e tal, é... Ela não começou assim. Eu já estou quase meia hora de jogo. 20, sei lá, 20 minutos de jogo. E nada a gente sabe. A gente só saiu matando coreanos aleatórios. É... Vamos ver. Vamos esperar que isso desenvolva. Pô, o Kevin Spacey nem apareceu ainda. Esse provavelmente é tipo um prólogo. Tá certo? Então, ainda tem muita coisa para a gente ver. Vamos esperar. Eu vou continuar fazendo a série aqui. Provavelmente eu farei toda uma outra história aqui. E, obviamente, multiplayer com os piratas. Tá certo? Galera, não esqueça. Se você está interessado em comprar, o link está aqui na descrição. O primeiro link da loja parceira nosso. PSQN Games Def. Se vocês quiserem, vocês podem comprar lá. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Galera, se vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ao mais todo dia. Clica no gostei. Adicione um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Galera, até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau!